O juiz de direito da comarca de Xinguara, o doutor Irã Ferreira Sampaio, falou a nossa reportagem sobre os dois júris que houve essa semana em Xinguara. Confira a matéria. O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Xinguara realizou nos dias 21 e 22 de outubro na Câmara Municipal o julgamento de dois réus. Na terça-feira, o Conselho de Sentença condenou o Ronildo da Silva Conceição a 16 anos de reclusão. No júri desta quarta-feira, o réu Eudes Pereira da Silva, vulgo Neguinho da Federal, foi absolvido, mas continuará preso porque responde a outros processos. O juiz de direito da segunda vara da comarca de Xinguara, doutor Irã Ferreira Sampaio, presidiu os dois julgamentos. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Na realidade, os dois tribunais do júri que foram realizados agora essa semana foram um sucesso, porque, na minha visão, o tribunal do júri é a afirmação do regime democrático, de que o poder emana do povo, que as pessoas, o povo é que tem que fazer o julgamento, conforme diz a Constituição, de crimes contra a vida, de crimes dolorosos contra a vida. A avaliação é muito boa. No primeiro caso, o réu teve seu amplo direito de defesa garantido, foi assistido por dois advogados, e o Conselho de Sentença e os jurados definiram que ele era culpado. E ele foi condenado a 16 anos de reclusão, começando em regime fechado, em função do crime ser hediondo de homicídio. No segundo dia, nós tivemos o julgamento também de um outro réu, que também era acusado de homicídio. Todavia, o Ministério Público entendeu que não havia provas que ligassem o réu, ele é conhecido como o neguinho da Federal, que ligasse esse réu à morte da vítima. Então, o Ministério Público pediu a absolvição e o Conselho de Sentença acatou a orientação do Ministério Público e o réu foi absolvido. Mas o neguinho da Federal vai continuar preso porque responde por outros crimes? O neguinho da Federal tem outros processos, ele está preso por outros processos, ele está recolhido e ele não vai sair do presídio nesse momento. Nós estamos instruindo os processos que ele responde, os demais, até chegar na sentença. E ele está, por força de mandado de prisão preventiva, recolhido ainda. O magistrado também fez uma avaliação sobre a justiça itinerante realizada no município de Aguazul do Norte. O mutirão que nós fizemos em Aguazul foi o melhor trabalho que nós fizemos aqui, porque o trabalho que tem resposta social, tem um cunho social, que a justiça vai onde as pessoas carentes, pobres, necessitadas, aquelas que estão distantes de onde fica o fórum, elas são atendidas e recebidas pelo Poder Judiciário. Ou seja, acontece o contrário, o Judiciário vai onde as pessoas estão. Tivemos lá mais de 100 atendimentos na parte do Poder Judiciário, fizemos mais de 60 audiências, 64 audiências e mais de 50 sentenças. Ou seja, a resposta muito boa. Sem falar no restante dos atendimentos que foram feitos lá por conta da Prefeitura e etc. Então, eu acredito sinceramente que a população daquela localidade, Aguazul do Norte da região, ficou muito feliz com o trabalho realizado lá, não só do Judiciário, mas também da Prefeitura e dos demais órgãos que estavam lá presentes. Inclusive, doutor, eu pergunto porque recebi várias mensagens das pessoas elogiando a ida de V. Exª lá com a equipe, e já solicitando, perguntando para mim quando V. Exª volta lá outra vez com a equipe. Eu agradeço muito a atenção da população comigo, com o Judiciário, com o trabalho da Prefeitura que foi realizado lá. Institucionalmente, no sentido institucional, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo, as instituições, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, nós estamos unidos para fazer a diferença a partir desse momento aqui nessa região. Nós estaremos na Vila Canadá no dia 1 e 2 de novembro, se Deus permitir. E vamos fazer o mesmo trabalho lá. Eu comunico à população de lá que traga as suas demandas, traga as suas causas, traga as suas necessidades, que nós vamos fazer o possível para tentar solucionar. Minha prioridade é as ações novas, os processos novos, as demandas novas, aquelas que existem a possibilidade do acordo, o divórcio consensual, guarda, adoção, alimentos, etc. Essas causas aí, que haja uma predisposição de acordo entre as partes. E aí facilita o trabalho e a gente consegue dar uma resposta rápida e solucionar a vida das pessoas. Música 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 Tchau, tchau.